Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala, faraós! Tudo firmeza com vocês? Que é a Game Salon aqui, galera? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom, hoje a gente vai comentar que é FT10 Foxy Grampa vs Sonic Fox Batman vs Robin Filho vs Pai Ou Pai vs Filhos, né? Porque o Robin é o Demian Bom, pessoal, mas antes de qualquer coisa Preciso sugerir a você que desce um pouquinho a tela Clique no botão inscrever-se aí embaixo Assine o canal, venha se tornar um faraó Clique no sininho para receber as notificações E deixe o seu like e o seu compartilhamento Para me ajudar na produção demais como este, ok? Dá uma olhada na loja parceira do canal Gamer Support Alugue jogos de PS4 O link tá aqui na descrição do vídeo E bora lá, então Foxy Grampa já fez um lindo combo Pessoal, eu não consegui capturar o áudio do jogo, cara Desculpa aí De qualquer forma, vamos seguindo Lembrando que o Robin Ele não tem um zone decente Então o Foxy Grampa Desculpa, o Sonic Foxy que é o Robin Ele tem que jogar de perto Ele tem que se aproximar O Sonic Foxy conseguiu abrir uma abertura ali Mas dropou o combo Não conseguiu fazer o F3 ou o B3 Dá pra fazer os dois Entrou ali o B2 do Batman Ok, defendendo muito bem o low overhead do Robin Dessa vez o Sonic Foxy não dropou Dropou o finalzinho do combo ali Excelente aí o Recover Mas o Grampa tá com toda a vantagem Que ele tem a trade disponível E entrou o B2 novamente Levou aí a primeira vida O Foxy Grampa, né Ok, tentou fazer um negócio ali O Sonic Foxy defendeu muito bem Conseguiu Fazer uma convenção de combo ali E levou Vamos ver, tudo igual Lembrando que é uma FT10 Tentou usar a Interactive ali O Foxy Grampa tava esperto e conseguiu Evitar Vai fazer um lindo combo Lindo combo Com resistente Vamos ver Ok, excelente defesa por parte do Foxy Mas conseguiu entrar ali com o D1-2 E levou aí Tá com o Foxy Grampa no corner Vai fazer setup Usou o Cross ali do Robin Dropou ali E o Foxy Grampa puniu Mas novamente entrou o D1-2 Que são 6 frames Ok, F3 Levantou no Wake Up Noia mesmo Com barra Tirando quase 200 de Wake Up Justo Usou Interactive ali O Foxy Grampa tentando fazer de tudo Pra manter o Foxy longe Mas o Foxy conseguiu abrir uma abertura E forçou o Clash aí Do Grampa Porque se o Foxy queima a barra O Robin consegue dar Acho que 3 Ele consegue fazer o combo com a espada E ia matar o Foxy Grampa Mas mesmo assim Entrou ali A espadinha do Robin E levou aí Sonic Fox 1x0 Mostrando um excelente domínio Com o Robin Inclusive Que roupa foda Muito sensacional Sleeve não gente Sleeve é de Yu-Gi-Oh! É skin Ai ai Tudo bem Vamos lá Começou o D3 Já tomou o D3 aí Tomou novamente o D3 O D3 do Robin é muito bom Ele tem a hitbox muito boa Ele é muito rápido E ele é safe Então Ok D1-2 Que também tem uma hitbox boa Porque ele bate com a espada Entrou ali A trade do Robin Conseguiu fazer um combo aí O Sonic Fox muito bem Entrou o D1-2 E vai fazer a conversão de full combo Se não dropar Isso vai machucar muito Prefiro usar o setup com O projeto do Robin Tem o Foxy Grampa no corner O Sonic Fox tá com toda vantagem O Foxy Grampa pulou pro corner Pra tentar fazer um cross Ele conseguiu entrar ali Com um D1 O Sonic Foxy usou aí Recover Mas o Foxy Grampa puniu Ele estava esperto Entrou o D1 ali Mas não acreditou E tomou aí O combo do Fox Com vantagem de posicionamento É muito legal Quando as pessoas fazem um combo Pra manter no corner É aí que você mostra Que você sabe O jogo do seu personagem Você conhece bem ele Entendeu? Na minha opinião Bom Novamente entrou o D3 ali Taca no projeto Lembrando que o D3 do Robin É na knockdown Então dá tempo dele Tá com o projétil Ok Excelente combo Pra manter no corner A trade A trade lembra Ela é low E explodiu ali Não conseguiu converter ali O Foxy Mas conseguiu entrar ali Com as espadinhas Eu não sei qual que é esse ataque Se eu não me engano É 2-2-1 Esse ataque do Robin Acho que deu 2-1-2 De qualquer forma O D3 levou aí Levou com grande folga Esse segundo game 2-0 Sonic Fox Vamos ver aí Lembrando que o Foxy Grampa Ele jogou de Batman No Mundial Então Agora que o Deadshot morreu Acredito que o Batman Seja o main dele Vamos ver Engraçado que eu achei Que ele ia pegar Mulher gato Ou Supergirl Supergirl Vamos ver Ok Entrou novamente O low overhead ali Do Robin Lembrando que o Robin Ele é muito bom Ele é um puta personagem Na minha opinião Ele é tire Porque ele tem tudo Ele tem dano Ele tem 3 wake up É uma coisa louca De qualquer forma Entrou com um combo ali Muito lindo O Foxy Grampa Com vontade de posicionamento Defendeu muito bem Ali o 50-50 Marthus entrou ali A cabeçada do Batman Dropou o combo ali Dropou não Wifou o combo ali Conseguiu fazer B2 A trade A trade Tá esperando a trade carregar Entrou o B2 novamente Quase que o Foxy Pesca o jump do Batman Que agora é possível Ok Deu um 2 Pra fazer pressão E entrou o B2 do Batman aí Que é o Trace Triângulo Pra quem não sabe E levou aí 2 a 0 Sonic Foxy Foxy Grampa Que desrespeito Meteu o Grepo ali Na cara dura Olha esse combo 380 aí Sem barra Corner Com o Batman Entrou o jump 2 ali Excelente aí Recover O Grampa já devia esperar O Recover Porque ele tentou Dar o F2 Mas não pegou aí Sonic Foxy levantou No faroff aí Da espadinha do Robin E levou aí Eu não sei Acho que esse ataque É DB2 Se eu não estou enganado Ok Trade vai fazer pressão Não defender o low ali Lembrando que quando o Robin Fazer isso Você tem que respeitar Porque ele pode explodir a trade A qualquer momento E a vantagem é dele Então respeite Entrou com o overhead ali O Robin vem dançando com a espada Essa espadinha é o wake up do Robin E ela é Se eu não me engano Ela é menos 2 Ou ela é 2 Então o Robin Às vezes fica na vantagem de frame Como se fosse o sopro O sopro da Supergirl Se eu não estou enganado De qualquer forma aí Foxy e Grampa Perdendo aí 3x0 Ele ainda tem Tem muito jogo pela frente ainda Mas será que ele vai conseguir Virar aí Vamos ver Ok Ele está pensando Devo mostrar meu novo personagem Não devo mostrar Não vou mostrar De qualquer forma Vamos ver Lembrando que eu não assisti a luta O Foxy só fez uma stream Jogando de Robin E eu falei Vamos ver Aí eu vi um pouquinho E vi que ele estava fazendo uma Jogando contra o Grampa Eu nunca trouxe o Grampa Aqui para o canal Então Primeira vez aí dele E Ele estava Aí eu pulei um pouquinho a stream E estava a FT10 Aí eu falei Ah opa Ótima maneira de comentar Para o pessoal Que gostou bastante Dos vídeos que eu estou trazendo De comentários do Injustice Muito obrigado mesmo E por favor pessoal Deixe o seu like Beleza Eu agradeço muito Valorizo muito o meu trabalho Se vocês deixarem um like no vídeo E o YouTube vai continuar te mandando Caso contrário Se você não deixar o like O YouTube não vai te avisar Que tem vídeo novo aqui Beleza Entrou novamente ali Esse combo lindo Do Fox e Grampa Ok? Acende Que que vai vir Veio plus frame Ok Tacou o Batarangue ali na cara mesmo Que foda-se Excelente defesa aí Por parte do Grampa Que levou aí A primeira barra do Fox Sem muita dificuldade Sem muita dificuldade em Taca trade A vantagem é dele São o Sonic O Sonic Fox O Sonic Fox tentando se aproximar Entrou ali o F3 O Robin O Robin é low O Robin é low Não é não É mid O Robin não tem 50-50 Ok? Ele tem low Ele tem overhead low Numa stream Mas ele não tem 50-50 Ele não pode combar com low E ele não pode combar com overhead O D1-2 dele é mid Mas é tão rápido Que às vezes você acha que é low Porque é muito baixo Ele bate embaixo Mas o jogo considera mid Olha esse re-stand do Grampa Olha esse combo Puta que pariu O Fox O Grampa tá Atropelando o Sonic Fox Que foi forçado A usar o Clash Mais dois combos aí O Batman leva É, agora um combo Só o Batman leva Ok Entrou o D2 ali Durante o stream do Batman O D2 do Robin também É muito bom Ok Taca no projeto ali Pra tentar fazer com que O Grampa se aproxime A trade tá ali Excelente defesa Já ativou a trade ali Olha essa defesa Defendeu o cross Com a barra Lembrando que quando o Robin Queima a barra Ele fica assim Entrou o F3 Dropou o combo O Fox e o Grampa ali Era a chance de vitória Cara Será que o Fox Olha aí Fox usando o projeto Pra fazer o setup Entrou o cross ali Não entrou Excelente punish E qualquer coisa vai matar Usou aí Batarangue X E levou aí Fox e o Grampa 3x1 Sonic Fox E o Fox e o Grampa Leva A primeira partida dele Da noite Tá bem interessante Cara Bem interessante Essa luta de Batman Versus Robin Vocês percebem Que o Fox e o Grampa Ele não fica zoneando Ele não fica atacando Batarangue igual um idiota Ele vai pra cima Porque mesmo que o Batman Tenha vantagem no zone O Robin consegue teleportar Eu não sei se o teleporte do Robin É muito bom Mas eu sei que ele teleporta E Na hora que ele abaixa Ele consegue virar Pra atacar esse Esse projétil aí Antes do Fox e o Grampa Atacar o segundo Batarangue Agora que O projétil foi nerfado Então Realmente Essa match aí Eu acredito Ela é a favor do Batman Na minha opinião Só que O Grampa O Grampa Tem que jogar Fazendo pressão Igual o Robin Tá jogando D3 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 Não dá pra combater Esse D3 Por isso que eu falei Que ele não tem 50-50 Mas D3 novamente Mano Entrou o low do Batman ali Pescou aí Recover Tacou o Batarangue X Ali pra tentar fazer um combo Dropou ali o F3 Vamos ver Dropou não Reefou ali o F3 Entrou o Jump 2 Entrou o B2 Tá com a Trade Usou o Wake Up Noi Ele o Sonic, o Fox O Robin vem correndo Do outro lado da tela Com Invencíveis Frames Parabéns Entrou ali Nossa excelente defesa Olha esse backdash Durante o pulo do Robin Mas de qualquer forma Conseguiu converter Do D2 O Sonic Fox Que esse combo aí Acho que ele tira uns 260 Mais ou menos O Robin ele tira muito dano Não reclamando Tá gente Eu acho o Robin Um personagem super justo De qualquer forma Ele é bem forte Ok Entrou ali A Trade Olha esse Olha esse combo Será que o Fox Vai fazer full combo Não preferiu com o Setup E com o Setup Já tira quase 400 Uma barra Ok Projétil Olha lá Tá vendo gente Não dá tempo O Fox Ele tem que abaixar O Batarang E levantar Para poder atacar O Projétil Se ele tentar Tentar atacar junto Com o Batman Não dá tempo Vocês viram que ele tomou 4 Entrou o Grapple ali Durante O frame Aí o que ele faz Resistende Resistende não gente Desculpa Reset Aí o que ele faz Ele bate com o 1 Taca a Trade No momento que ele bate Ele taca a Trade O Batman consegue pular Com o Jump 2 Então o cara tem que defender Vou aí 3x2 Sonic Fox 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 Grampa Tá conseguindo correr Atrás Vamos ver O Sonic Fox Vai manter o Robin Então tudo bem Vamos lá 3x2 Tem muito jogo Pela frente ainda Entrou o D3 ali Lembrando que Quando a Trade Do Robin Tá no chão Ele pode Projá A qualquer momento Nossa mano Dropou o Combo ali Usou o Wake Up Noi Excelente punição Por parte do Grampa Que vai fazer conversão De Full Combo 336 ali Sem Barra Entrou o D3 ali E fez a Trade Embora Olha esse Jump 1 Com a capa do Batman Sensacional Novamente Ele tirou 370 ali Sem Barra Excelente Backdash ali No Overhead Que dá pra fazer É um pouco complicado Mas dá pra fazer Ok Batarang Eu acho que o Grampa Vai tentar zonear um pouco Excelente Interactive ali Nossa Wiffou a Espada ali E entrou o B2 do Grampa Que levou aí A primeira Barra do Fox Sem perder a dele Quase sem perder a dele Entrou o Grapple ali Durante o Projétil Do Robin Olha esse Combo Olha esse Combo Muito lindo Vamos ver Tem a Trade ali O outro Batarang Já voltou ali Usou a Trade Plus Frame O Sonic Fox Não respeitou E já usou ali A Espadinha do Robin Olha esse Combo Vamos ver Vamos ver Quantos que vai tirar 350 Vindo de Low Ok Sonic Fox Tentando Não sei o que eu estou Tentando fazer Mas tudo bem Usou a Interação ali Para tentar Para tentar se aproximar Excelente Metal Burn Metal Burn Roll E levou aí Sonic Fox Mas está com muita dificuldade Na mente Ele vai Ele está com Desculpa Muita dificuldade não Gente Ele está muito Atrás na mente Que entrou aí O B2 do Batman Sonic Fox Nem deu o Clash E levou aí Fox E Grampa Recuperando E as lutas Em 3x3 Quem diria Cara Vamos lá Então Vamos ver Ok Carregando Inclusive Esse Metal do Robin É sensacional Essa roupa A do Batman Também é muito foda A do Robin Puta merda Excelente Combo ali Sem barra Mid É isso Minha mid Entrou a trade Mas não conseguiu Converter o Fox Grampa Está com a trade Do Robin Excelente D2 Com o Jump Mas dropou Combo ali Usou o Interactive Da televisão ali Para pescar Lembrando que Aquilo ali é Antiaéreo Entrou o Overhead Ali F3 Excelente Combo Projétil Setup Tacou a trade Ali O Fox Grampa Voltou ali Para a trade Ele tinha saído Mas voltou Tentando descobrir Que custão Que o Fox Ia fazer Entrou o D1 2 novamente Não fez um combo Mas entrou O Jump 3 do Robin Também é muito bom Entrou o Grab O Grab Ali Manteve o O Fox Grampa no corner Tacou o Projétil Plus frame Projétil E entrou A espadinha Do Robin Lembrando que É igual eu falei A Hitbox É muito boa A Hitbox Do Robin É muito boa Vocês viram ali A distância Pegou ainda Projétil Projétil Tacou a trade Ali Esse Mano O Grandpa Conhece muito A match Do Robin Porque ele Está atacando O Grapple Exatamente No momento Que ele Vira Para atacar A trade Isso é muito Bom Entrou o B2 Ali Com a trade Mas dropou O F3 Ali Ok Lembrando Que Esse ataque Do Robin Que ele Levanta a espada Para cima Ele é Anti-aéreo E é por isso Que o Grampa Está tomando Porque ele Está tentando Dar G2 E o Fox Está esperto E está usando A espada Ok A trade Está ativa Grapple Grapple Novamente Ok Veio com Slide Lembrando Que quando Você está Com a trade O slide Fica Make safe Então O Robin Não consegue Punir Porque se ele Tentar Punir A trade Pega E o Batman Levanta E consegue Combar É mais ou Menos Isso Entrou Nossa Quase Que entrou O jump 3 Ali Muito boa Defesa Do Fox Plus frame Entrou A trade Ali Mas não Conseguiu Converter B2 Ambos Os jogadores Têm As 4 Barras Ambos Os jogadores Têm O clash Têm O mesmo Tanto De vida Entrou O projeto Do Robin Ali Trade O Batman Está Na vantagem Taca A trade Tentou Fazer Um F3 Ali Olha Essa Hitbox Do Robin Que ainda Assim Tomou A trade Batarang Trade Novamente No jogo F3 Excelente Defesa B2 Tacou O projeto Ali D3 Excelente Backdash Ali Do Fox Grampa Entrou Novamente Low overhead Com especial E vai Matar Esse especial Do Robin Tira Muito Muito Dano Porque Ele bate Muito Olha Isso Gente Olha Que especial Foda Do caralho Vale Eu falo 546 96 Não deu Nem oportunidade Do Fox Grampa Usar O clash E levou Sonic Fox 4 A3 Muito Foda Essa luta Cara Muito Foda Mesmo Vamos Ver Begin Ok Tentou Fazer Um D3 Ali Mas O Fox Grampa Já Deu Backdash B2 Excelente Defesa Por parte Do Fox Que Não Se Arriscou A Tentar Fazer Alguma Coisa Com B2 Do Batman Na Gap Olha Esse combo Vamos ver O que vai Vim Vai Vim Vai Vim 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 Plus Frame F3 Lembrando que O Batman Fica Plus Então Ele conseguiu Fazer O F3 Mas Eu acho Que se O Fox S Deu Um 2 Ele conseguia Entrar Na Gap E Bater No Fox Grampa Novamente F3 Com É Muito Bom Ok Safe Lembrando que Quando você usa Espadinhas Sem Barra Ela é Um Safe Mas É Tão As Vem Você Fica Tão Assim Que Você Acaba Não Punindo Ela Quando É Usar Com Barra Ela É Completamente Safe Entrou Olha Esse Plus Frame Que O Fox Agora Tá Fazendo Conseguiu Fazer A Convenção De Full Combo Não Vai Fazer O Reset Vai Matar Ok Plus Entrou Tudo Bem Que Já Voltou Aí O Batman Só Precisa De Um Desse Negocinho Do Bat Mechanic Ok Nossa Mano Olha Isso Ele Usou O Grapple Na Cara Do Robin Mas O Sonic Fox Não Bateu Porque A Trade Estava Ativa Ele Podia Mandar A Trade A Sensacional Sensacional A Leitura De Jogo De Ambos Os Jogadores É Muito Boa F3 O Robin Ficou Abaixado E Não Pegou Passou Direto Entrou Jump 3 Vai Levar Levou Com Excelente Combo Sonic Fox Deixa eu Só me Ajeitar Na Cadeira Aqui Para Ficar Melhor Deixa eu Ajeitar A tela Do Notebook Beleza Entrou Ali A Trade Low Olha Esse Combo Preferiu Estar Com Excelente Combo Nossa Mano Quase Que o Grepo Pega Quase Entrou Novamente O Sonic Fox Conseguiu Uma Abertura Olha Esse Dano Excelente Grab O Melhor Grab Do Jogo Na Minha Opinião No Sentido De Estilo Porque O Melhor Grab Do Jogo É O Melhor Grab Do Jogo Na Minha É O Do Superman Ele A Hitbox É Muito Alta Do Superman Acho Que É Nossa Caralho Deu pra Defender Ainda Excelente Punish No Especial Do Fox E Levou Sonic Fox 5 A2 Caralho Fox Grampa Acreditou Que a Trade Ia Deixar Ele Usar O Especial Dá Pra Fazer Sim Só Que Demorou Muito Deu Tempo Do Fox Defender Ainda De Qualquer Forma Levando Sonic Fox 5 A3 Tentou D3 Excelente Defesa Do Grampa Que Tava Esperto Trade Tentou Fazer A Trade Com Grab O Sonic Fox Deu Tec Mano Olha a Leitura De Jogo É Muita Leitura Lembrando Que uma Excelente Arma Contra O Robin É O Push Block Dá Push Block No Robin Porque Ele bate Muito Olha o Tanto Ele bate Ele bate Muito Olha isso Ele bate Demais Então Push Block É Uma Muito Boa Excelente Defesa Mas Tomou E o Grab Esse Grab É Muito Foda Cara Ele enfia A espada Pula Na Espada Ainda Dá Um Mortal Robin É Estiloso Ao Nível Extremo Em Artes Maciadas Olha Isso Gente Olha Esse Combo K K K K K Rale Eu Acredito Que o Grandpa Deu Um Jeito De Voltar A Fazer Um Combo Jump 2 50 50 Do Batman Tô Achan Que Conseguiu O que 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 Acontece Ele pode Pular Pra Trás Com A Trade Ali E Ele pode Pular Pra Frente Cara Mano Puta Que Pariu De Qualquer Forma Tá Zoneando Ali Muito Bem Excelente ali Melhor Batman do mundo, gente O que você acha? Deixa aí nos comentários Na minha opinião é sim o melhor Batman do mundo Ele é melhor do que o Forever King sim Na minha opinião Afinal ele que foi pro Mundial Forever King foi pro Mundial Forever King foi pro Mundial Inclusive o Grandpa na minha opinião foi burro de ter usado Deadshot contra o Black Adam Ele em vez de usar o Batman O Batman tem uma match boa contra o Black Adam Enfim, voltando aqui Nossa, não entendi o que aconteceu ali Entrou o F2 Pescou o Recover ali O Fox, Grandpa Entrou o F3 novamente ali E vai fazer conversão de full combo, não deu Veio usando o overhead ali, excelente Punish com a trade e forçou O Clash Do Sonic Fox aí Mano, olha essa roupa Do Batman, cara, é muito foda Desculpa gente, eu esqueci de desativar O barulho do meu telefone Pera aí Projétil Jump 2 Plus frame Ok, F2 D1, 2 D3 Excelente defesa B2 Conseguiu pular ali na gap ali Do E dar de G3 Mas a hitbox não foi suficiente Novamente G2 O Batman passa por cima do Robin, cara Que bosta Quando o Robin tá abaixado Ok, grab novamente A trade tá no chão Sonic Fox vai Voltou ela ali Não explodiu Ele não usou a de explodir Ok, entrou o slide ali Lembrando que a trade tá ativa F3 Novamente a trade Grampa tem tudo pra ganhar Entrou aí o 50-50 do Batman É, o que acontece gente Quando você tá com a trade ativa Você pode fazer 50-50 no No B2 Porque O slide fica safe Então É bem interessante Bem interessante Não vejo muitos jogadores de Batman fazendo Mas é bem interessante fazer De qualquer forma Vamos ver aí Cara, eu tenho que treinar esse combo do Fox Grampa, cara Muito Eu gosto de comentar os vídeos pra vocês das lutas Porque eles ficam salvos Aí o pessoal O pessoal pro, né Que é o Fox Grampa Sonic Fox, Semish e tal Faz uns combos bem legal Aí eu treino também Pra trazer pra vocês aí Porque vocês me pedem pra jogar de Batman De qualquer forma Entrou o Overhead ali Entrou novamente Vai fazer conversão aí F3 Excelente combo Fox ali Não é fácil fazer esse combo Entrou o G2 ali E vai matar Vai matar aí Sem barra Quase Ia tirar aí Acho que uns 320 Mais ou menos Não deu pra ver Porque morreu Slide ali Excelente Taca as 3 trades ali Já usou ali Plus frame Entrou o F2 Não respeitou o plus frame ali O O Sonic Fox Ok Já tá batendo Olha isso O Robin nem veio Já tá batendo Excelente combo Pra manter Olha, mano Quase 454 Uma barra Com Setup do project Olha isso Olha esses Cross Que o Sonic Fox Tá fazendo Slide ali O Sonic Fox Tentou bater Não pode Tem que respeitar a trade Olha esse combo Do Fox e Grampa Que levou aí A primeira barra do Fox Lembrando que o Sonic Fox Tem o Clash Ambos jogadores tem o Clash Tem as 4 barras O Grampa não tem mais a trade A trade já voltou E já usou aí E vamos ver aí Cara Eu achei muito injusto O nerf No Batman É tipo Muito injusto Não no Jump 2 É No Batarang E também Não na velocidade Que ele taca O Batarang Mas o pouco de barra Que ele ganha Mano É muito injusto Quando você pega Por exemplo O Robin O Robin Precisa tacar 3 projetos Ou 4 Para ganhar Uma barra Completa O Batman Tem que tacar Tipo 10 É um absurdo Isso É muita sacanagem Antes de fazer o que Nenhum dos Deadshot Que eu odeio Eu gostei Eu acho que se for Para mexer nisso Tinha que mexer de todos Black Adam Superman Supergirl De qualquer forma Entrou novamente o Super E enquanto eu estava Conversando para vocês Desabafando O Fox O Sonic Fox Quebrou o Fox Grampa No Make Round 2 E levou aí 6 a 4 Sonic Fox Conseguiu correr atrás Estava 3 a 3 Já ganhou Ganhou 3 já 6 a 4 Lembrando que é FT10 Vamos ver aí O que vai acontecer Ok Entrou o D1-2 ali Olha esse combo Olha esse combo Ok projétil Achei que ele ia vir Com overhead ali Entrou o D1-2 Espadas Espadas Eu não sei se o D1 Se esse ataque Que o Sonic Fox Está fazendo com o Robin Que ele bate com a espada Taca ela para cima Mano Olha o estilo do Robin Caralho Nossa Que surra Que Fucking surra E mantendo o Corner ainda Eu não sei Se o Se esse ataque Que o Robin faz Tacando a espada Para cima É plus frame De qualquer forma O Fox Grampa Está tomando surra Sonic Fox Está passando o caminhão Olha esse combo Olha esse combo Dropou ali Conseguiu uma abertura Ali o Fox Grampa Finalmente Não vai dar para fazer Não conseguiu fazer O reset ainda Usou a trade Jump 2 Cross Entrou o slide ali Dropou a trade Cara Dropou a trade Olha esse Invencible frame Ali do Robin Mano Caralho Ok Excelente combo 400 ali Jump 2 Excelente leitura E vai matar Vai matar Restand Ok Jump 2 Olha isso Errou ali E entrou o B3 Vocês estão vendo Cara o setup Que ele está fazendo Com a trade Muito foda Vai se foder Sem falar que o Batman Ainda pode vir com a low Ele não precisa pular Ele pode meter a low Mano sério Que isso Fox Grampa Pelo amor de Deus De qualquer forma Forçou o clash dele E não tinha barra Não tinha barra Quer dizer Ele tinha barra Mas ele não gastou E vai morrer Se você toca essa vidinha Enquanto o Robin Pode desistir Primeiro porque ele pode Ficar atacando O projétil E o projétil Persegue E segundo que Ele faz o que ele quiser Ele taca a trade Ih é muito difícil Gente Tá com essa vidinha Contra a Blackhada Robin espantalho Meu Deus É uma tristeza E Capitão Cold Dá uma tristeza No coração Impossível virar De qualquer forma Conseguiu fazer ali Ok Entrou o Jump 2 ali Eu não sei como é O Jump 2 do Robin Cara Vou tentar prestar Mais atenção Ok Pelo streaming Pra quem não sabe Quando o Batman Roda aquilo ali É plus frame Ninguém roda aquilo ali Mas é plus frame Entrou o B2 ali F3 Nossa mano Pegou ainda Droppou o combo ali Chance de vitória Entrou o Jump 3 ali Com conversão Não dá pra fazer o B3 E o F3 ali Então o Sun Fox Só decidiu bater Mesmo com a espada Tá levando Olha isso Olha essa pressão Entrou o Cross Quase que ele consegue Dar o Grab Ali Viu O Robin tacou pra trás O negócio O negócio Não desculpa O Robin tacou pra frente dele E o negócio Viu que o Batman Tava atrás E foi pra trás Entendeu Mas o Fox Não conseguiu desviar Ainda Vai tomar no co De qualquer forma Excelente a defesa Do overhead Entrou o Cross Novamente ali F3 Tá batendo Não usou o Clash Prefiro não usar o Clash Tá Nossa mano Olha isso Olha essa pressão Que o Fox Tá fazendo Louco demais Jump 3 ali Slide noia Não slide noia Não porque a treta Estava ativa De qualquer forma Ok Cara O D1 do Batman É Absolutamente Terrível Muito ruim Não adianta Ficar Dando D1 Com o Batman A hitbox É muito pequena Muito pequena mesmo Olha só Que voadinha de capa Pra trás aí Mas o Sonic Fox Tava esperto E usou aí As espadas Do Robin Que eu não sei Acho que é DB2 Ou DF2 Acho que é DB2 Eu não tenho certeza De qualquer forma Aí 8x4 Sonic Fox Quase em match point Quem diria Mano O Fox Gump Não tá conseguindo Lidar com o Robin Ok Jump 2 ali Quase que deu pra fazer F3 Dropou por pouco D1 2 Com o projétil Olha esse Olha essa falta De respeito Que o Fox Tá fazendo Ok Conseguiu Jump 2 ali Vai fazer conversão Vai fazer conversão Isso Conversão Muito bom Trade Ah lá Tá vendo Viu Mano Sensacional Essa setup Que o Fox Gump Tá fazendo Com o Batman Pelo amor de Deus Vamos ver Ok Entrou a trade ali Cadê o Noob Cakes Noob Cakes Tem que ver Esse vídeo Aqui o Sonic Fox Foi conferir algum Acho que ele foi conferir Um ataque do Robin O frame dele Lembrando que é um personagem novo É a primeira vez que eu vejo ele usando o Robin Então ele deve ter ido conferir algum Algum frame ali De qualquer forma Ok Tem o Fox Gump no corner Dá pra fazer aí a pressão Tá a trade ali no chão No corner D1 2 Não explodiu a trade Ainda entrou o low do Batman E vai levar pra longe Já dá a trade Que foi o que aconteceu Projétil O Fox Gump Tem a trade Conseguiu ali Conseguiu acertar o F3 Entrou ali Errou o combo Dropou Dropou não Wifou o combo ali Acho que não ia pegar Não ia Muito difícil O Robin já tava no chão Pra aquele D2 Pegar Acho que se fosse o Flash Pegava Mas não é Então Tudo bem Ok Batarang Excelente 50-50 ali O Fox Gump Tá usando bastante O 50-50 Ok Veio com o F3 Entrou o Slide ali E vai fazer a conversão E quase Mano Quase Forçou o Clash aí Do Sonic Fox Que gastou aí As 3 barras Ele tem 4 Guardou uma Lembrando que com um combo O Fox ganha E é isso Levou aí a primeira barra Do Fox Grampa Sonic Fox E Pera aí gente Que Só um momento Tá Porque Deu um problema aqui Pera aí Beleza meus lindos Continuando aqui É porque o vídeo acabou Porque quando eu baixo Da Twitch O vídeo é dividido Em várias partes E eu não vi Que tava acabando Tava tão empolgado Na luta Que nem percebi Voltando aqui Olha esse combo Olha esse Mano Olha esse combo Droppou ali O grapple Droppou não Uifou o grapple ali Eu não sei se pega De qualquer forma D2 D2 do Batman Também é muito bom B2 aí 8x5 Tá muito incrível Essa match Só não tá melhor Cada mole gato Porque cada mole gato Foi sensacional Mas que tá linda Essa match Tá Nenhum dos jogadores Tá ficando zoneando Tá bonito De assistir Cara Tá bonito De assistir Será que o Fox Grampa matou O Deadshot Tomara 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 Nunca torci pro Grampa Porque ele ficava Usando o Deadshot Apesar de eu gostar Muito dele Porque ele que me fez Jogar de Milena No Mortal Kombat X Foi nele que eu descobri Meu main Então eu gostava bastante Eu gosto bastante dele Mas eu não conseguia torcer Quando ele tava de Deadshot Olha essa pressão Que o Fox Tá fazendo O Fox Grampa defendendo Muito bem Defendeu ali Beleza With Punish E vai doer Esse combo Dropou ali Agora eu dropou Não withou não Dropou mesmo Ok Batarang Punish Entrou Entrou Gente Pelo que eu vi Esse ataque Ele é exatamente Um Cat Dash Tirando que Ele não cobra A tela inteira E Mas pelo jeito Qualquer coisa Que o Robin faz Ele leva esse ataque O Sonic Fox Deu um Jump Acho que Jump 3 Jump 2 E conseguiu fazer E ainda conseguiu Converter ali Com a espadinha Muito sensacional Gostei bastante Plus frame Não respeitou Deu um 2 Ok Tem o Fox No corner Tacou ali Beleza Explodiu a trade Olha esse combo Dropou ali D2 Com F3 Olha esse combo Do Fox Grampa Que tem a trade Olha o setup Com a trade Mano Mano Pelo amor de Deus Sensacional Sensacional Ok Restain Reset Novamente Agora o Fox Defendeu Mas cara É muito difícil Defender isso Muito difícil mesmo Eu queria saber Se dá pra fazer Com o D1 Porque por enquanto Eu não vi ele fazendo Com o D1 Ele tá dando Jump Pra dar cross Mas eu não tô vendo Ele fazendo com o D1 De qualquer forma É bem interessante Ok Entrou Deu um F2 Deixou um clash 9x5 Sonic Fox Tá em match point Será que eu nunca Vou trazer Uma luta Em que o Sonic Fox Perde Já trouxe Várias VT dele E ele quebra Todo mundo Caralho Vamos lá então 8x5 Eu queria que eu ficasse 9x9 10x9 Pra um deles Mas estamos aí Com 9x5 Fox Gran Precisa ganhar 5 Sonic Fox Só precisa ganhar 1 Entrou o D1 2 ali Usou a trade Conseguiu Não tem de porra nenhuma Mas tudo bem Quando a trade Tate A trade não Quando o Project Ele consegue Tacar respeita Eu tô te falando Essa porra segue Ok Entrou o F2 ali Com o Batarangue X Excelente combo Conseguiu defender Ali o Fox Deu um 2 Deu um 2 Cross Nossa mano Que isso Ele passou por cima Do B2 do Batman Que isso Tá louco B2 Taca a trade Ok Defendeu ali Plus frame Não respeitou o Fox Tentou apertar botão E tomou o low ali Do Batman Plus frame Entrou aí As espadinhas do Robin Entrou o low overhead Vai matar Vai matar Não vai matar não Vai tirar bastante vida Ok Jogou a trade Usou o interactive Ali com barra Ali O Fox Grampa E levou aí Ok Porque alguém Começou a falar Na rua ali Eu achei que tinha chegado O negócio Que a minha irmã pediu Mas não chegou não Lembrando que o Fox Grampa ainda Tá com a primeira barra Sonic Fox Tá quase em match point Não tirou a primeira barra Ainda do Grampa D1 2 O Fox Usou bastante D1 2 Bastante mesmo Tem que usar mesmo São 6 frames É muito bom Olha esse combo Olha essa Olha essa Execução de combo É muito perfeito Cara É muito perfeito De qualquer forma Ok Jump 3 ali Entrou a trade Não conseguiu converter D2 E vai levar aí Nossa mano Droppou ali E conseguiu Finalmente O Sonic Fox Tá vendo ali Novamente O que que aconteceu Ele tá vendo Não entendi O que que ele fez Acho que ele foi ver Se era Ele foi conferir O frame Ou ele foi conferir Como é que é o golpe Sei lá Não sei dizer Ok Cross Entrou o Cross ali Conseguiu usar a barra ali Olha as duas barras Droppou ali Cross novamente Não queimou a barra Pra fazer combo Conseguiu abrir a abertura ali O Fox Grampa E forçou o Clash aí Do Sonic Fox Fox Grampa aí Mostrando um excelente Batman Puta que pariu Pra mim é o melhor Batman Tem condição não Ok Entrou ali Levou 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 9 a 6 Caralho O Sonic Fox Quase Quase Foi quase Vamos ver Tem que ser 10 a 9 10 a 9 É o que eu peço Quanto mais a gente vê Desse Batman aí Melhor né Do Robin também Mas o Fox Grampa Ele é Britânico Então a gente Não vê ele No War of the Gods Que é o torneio Do Injustice Que todo mundo Tá acostumado A gente só vê ele Realmente em torneios Grandes Evo Esses torneios Assim Ok Entrou ali Lembrando pessoal Que eu não comentei War of the Gods Pra vocês Já tem um tempo Mas é que eu realmente Não tô vendo Nenhuma luta Que vale a pena Comentar pra vocês Então Beleza Esse O Sonic Fox Fazer esse stream Do Robin E salvou Pra ter conteúdo De Injustice Pra vocês Bom Conseguiu ali Mano Olha esse combo Olha esse combo Quase 500 ali Excelente Ship Damage Também Que o Robin tem Não deu push block O Fox Perdeu a primeira vida E não fez nada Só foi apanhado Conseguiu entrar Com o Jump 2 E vai virar Será que vai virar 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 Jump 2 Dropou o combo Ele dropou o combo Ou parece que não funciona Se Se tivesse Se tivesse Ah não Na verdade Eu acho que é Dropou mesmo Ok A trade Tá ali O Batman O Robin Tacou ali No chão Entrou o slide Ali Pulou na hora Certo o slide Plus frame Slide novamente Com a trade Fica safe Igual eu falei Não O Fox Não defendeu ali O Batarang X Cara Acho que ele tentou Apertar botão Não pode tentar Apertar botão Naquele stream Do Batman Ele pode vir com Overhead Aquele soco Ou ele pode vir com O Batarang X Lembrando que Se ele vir com Overhead Você consegue dar Backdash Mas eu acho que Se ele tá com O Batarang X Eu acho que não dá Pra dar Backdash não Tipo até dá Mas você toma O Batarang Se eu não tô enganado De qualquer forma Jump 2 Jump 2 Plus frame Não tá respeitando O plus frame Do Batman Tá Isso aí é plus frame 4 Se eu não tô enganado Olha aí Olha isso Cross up Viu Cara Olha esse novo Setup do Batman Que dá pra fazer No corner E mid Sensacional Fox Gramp Olha isso Mano Mano E o Fox E o Sonic Fox É um monstro Porque ele tá Defendendo isso Caralho Mano Tem que aprender A fazer isso com o Batman E voltar a jogar de Batman Tá louco Sensacional Eu tava treinando No Superman E já ia apresentar Ele pra vocês Tipo assim Eu até Eu sei muita coisa Do Superman Mas eu sempre gosto Eu sempre gosto do Batman A gente levou Fox Grampa Puta que pariu Puta que pariu 9 a 7 Ai meu Deus 9 a 7 Fox Grampa Mostrando um excelente Batman Caralho Vamos Mostrando excelentes Combos também Puta que pariu Tô empolgado Tô empolgado Vamos lá Lembrando que Por favor Se você chegou até aqui Por favor Quer dizer que você gostou Do vídeo Dá o seu like Beleza Me ajuda Entrou o Jump 2 F3 Olha esse combo Vai fazer reset O que ele vai fazer Isso vai fazer o que Tentou o cross ali Excelente defesa Ok Entrou o DF 1-2 ali Vai fazer Esse aí Deu um dash Para poder manter No corner Tacou Entrou o overhead Lembrando que Quando Nossa mano Tirou bastante o combo Eu ia falar Um negócio que Mas não vale a pena Não Ok Deu um 2 Vai fazer Transição de cenário Não Não vai fazer Transição de cenário Fez um combo Para manter no corner Sem usar o B3 Mas ele podia usar o F3 De qualquer forma Ok Cross Conseguiu bater ali Novamente Entrou A espadinha A espadinha voadora Não A espadinha Eu preciso saber O nome desse atacar Para quando Eu trazer o Robin Eu preciso falar Para vocês Se é DF 2 Mas eu tenho quase certeza Que é DF 2 O que não entendi Que o Grampa fez ali Eu sei que o Sonic Fox Está atropelando Deixou um Clashable Vai levar Essa interação Tira muito dano Vai tirar Pelo menos uns 400 Nossa Tirou mais 440 Tirou um combo Do Flash Caralho E levou aí Nossa Olha esse backdash Pelo menos a primeira barra Né Grampa Pelo menos a primeira barra Primeira barra Comeback Não é real O comeback Não vai rolar Porque o Sonic Fox Só precisa Shipar É Levou aí Sonic Fox 10 a 7 Contra o Fox E Grampa Mostrando aí O seu Robin Cara Que luta Que luta Meus queridos Que luta Bom gente É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Por favor Não esqueça de deixar O seu like Para a geração do vídeo E do canal As vezes o sucesso Do canal se encontra Na descrição Do vídeo Se você é novo No canal E gostou Do que viu No cap Novos conteúdos Não se esqueça De se inscrever Beleza Clique no botãozinho Vermelho Aqui embaixo Inscrever Se venha Se tornar um farol Clique no sininho Dê o like No vídeo Para poder receber Os próximos E é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima